Quando tem as 12 cordas ou as 10, você não toca independente se a corda fina ou grossa, você toca, aperta as duas, é isso? Ah, tem uma conta que quando fala o terror da mulherada, ou é porque rouba as mulheres, mas rouba as calcinhas das mulheres que ficam penduradas no varal, é isso? Não, mas chama violão com 6, com 10 viola, e com 12, é super viola? Gente, estou aqui em Santa Eudócia de novo, e para você que não conhece ou quer saber mais sobre Santa Eudócia, nesse link tem um monte de matéria que eu andei fazendo por aqui. Hoje, eu estou fazendo programas Amaro Musical, e junto com isso, eu encontrei algumas coisas, particularidades da cidade, coisas diferentes, então a gente está conversando. Eu estou aqui no Rancho Sambanejo, agora dá só a licença do link de Santa Eudócia, nesse link aqui tem maiores informações de como chegar nesse rancho e tal, o que tiver, as matérias que eu fiz e tudo mais. E aqui em Santa Eudócia, no Rancho Sambanejo, como que é o seu nome? César Tassim. César Tassim, mas conhecido como Cowboy... Como Cowboy César. Cowboy César, o terror da mulherada aqui em Santa Eudócia, né? É, tem uma conta que quando fala o terror da mulherada, ou é porque rouba as mulheres, mas rouba as calcinhas das mulheres que ficam penduradas no varal, é isso? É, 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 é o que diz os mais antigos aqui da região, é mais ou menos por aí. Mas César, eu te chamei para conversar, até falando nele, vamos tirar os links que eu falei aqui, nesse link aqui tem um programa Zé Mário Musical, que está o César cantando um pouquinho lá, você pode conhecer. Se não está, vai estar, quando tiver, vai estar tudo nesse link aqui. Mas aqui, é no programa Zé Mário Normal, eu chamei o César para perguntar o seguinte, dá só uma olhada no instrumento do César, isso daqui é uma viola ou um violão? Na verdade é um violão de 12 cordas, né? Mas uma viola, ah, já confundiu tudo, porque quando eu entrevistei, não lembro agora nem quem foi, primeira vez que eu encontrei ainda, ele falou assim, não, 10 é viola, 6 é violão. Para começar, tu já tem 12, e além de ter 12, você não usa 12, usa 6, como que é essa história aí? Então, eu tirei as mais finas aqui, dá para usar com um violão, com um som mais grave, né? Mas com 10 ou 12 é viola do mesmo jeito? Qual que é a diferença do de 10 e do de 12? Não, ele é um violão normal, só que com as 12 cordas, ele fica mais agudo. Não, mas chama violão com 6, com 10 viola. Isso. E com 12? É super viola? Ou é viola plus? Como que é isso? É o super violão. Mas na hora de comprar, pedir uma viola, vai vir 10. Isso. Ou eu tenho que pedir uma viola calejada, que vem com 2 a mais, assim? Então, no caso, isso aqui é 12, né? É 12 cordas, é. E ele compra de 12, que é mania de pobre, né? Já que nem filho, quando você compra para o filho sapato mais velho, né? Maior, e vai colocando que serve para todo lado. É, ele tem várias utilidades. Se você quiser fazer isso daqui virar viola, você coloca as outras cordas, é assim? Isso, é. Então, no caso, quem quebrou uma corda, hoje eu vou tacar com 12. Mas fala para nós, você sabe tocar com as 12 cordas, ou só tapei e pegou o violão? Aí, podia que você aprendesse a pôr as 12 cordas. Tanto faz, com 12. Mas você consegue tocar com 12? Com 12 G. E o que você estava falando para mim, as cordas que estão faltando aqui são as mais finas. As mais finas, é. E aqui só ficou as mais grossas, ele está dando o tom de violão, né? Mas na viola, só para a gente entender, um pouquinho de aula de violão, gente. Quando você vai subindo as notas, ou seja, da mais aguda, mais fina, para a mais grave, você vai subindo aqui. Certo. Na hora que você passa para debaixo, tem uma sequência e tal, você vai acompanhando. Aqui você faz, depois pula muito a fina ou ela dá sequência? A hora que eu tar as mais finas aqui embaixo. Na verdade, se ela estiver com as 12 cordas, você vai pôr... Ela faz uma sequência ou ela pula porque ela é fina e ela dá só mais agudo? Na verdade, você vai pôr o dedo em cima das duas, né? No caso, estou pondo em cima de uma. Ah, quando a viola, você não toca... Quando a corda está fina, você não toca só ela? Isso, porque na verdade, a viola é tocado no cebolão, né? É outra afinação. E o violão já é em... Ah, tem as afinações. Gente, a afinação é o seguinte. O Júnior Artung me deu uma aula sobre afinação. Tira o link dele. Nesse link aqui, tem entrevista que eu fiz com o Júnior Artung. E você pode aprender lá, ele fala esse negócio da história do capeta, subindo o rio, tudo aquelas coisas lá, que é a tal da afinação. Mas voltando, volta o link dele aqui. O que eu queria entender, você falou uma coisa que eu não sabia. Quando tem as 12 cordas ou as 10, você não toca independente se a corda afina e a grossa. Você toca, aperta as duas, é isso? Mesma coisa, a mesma coisa. Não, mas você não aperta só a grossa e só a fina. Você aperta as duas. As duas junto, isso. Ah, não sabia dessa, gente. Olha que legal. Ela conta a mesma coisa, só que no caso... Ela dá paridade, né? Muda a tonalidade, né? Com as duas, ele vai ficar agudo. E se você tirar as finas, o som vai ficar o grave. Resumindo, em vez de você tocar um tan, você dá um tan, só que vem com acompanhamento, você toca uma, sai duas. É isso? Isso. É por aí mesmo. Muito legal, gente. Nesse link aqui, como eu falei, tem a entrevista dele, o programa que ele tá cantando e tal, você pode aprender mais sobre ele. E também tem telefone pra show. E se você perder uma calcinha, roubou, pode também ligar que de repente foi ele que o terror das mulheres aqui, vê se não tá com ele. Gente, lembra do Juca, o grupo de Catira? Mas ele não tá aqui pra dançar, pra cantar, nada disso não. Juca, como que é o nome do lugar que nós estamos aqui? Nós estamos aqui, Zé Mario, no Rancho Sambanejo, a melhor atração de Santa Eudócia. Em Santa Eudócia. Nesse link aqui, tem todas as matérias que eu fiz em Santa Eudócia, tem as matérias que eu gravei o Zé Mario Musical, as entrevistas lá no Rancho Sambanejo, e o endereço, como chegar em Santa Eudócia. Juca, você abre de segunda a segunda, como que é o esquema aqui? Nós abrimos aqui de terça-feira, a partir das 15 horas, estaremos abertos aqui, de terça aos domingos. De terça a domingo, você pode vir, normalmente, quando dá, tem música ao vivo, tem um palquinho aqui, tem um monte de coisa bem legal, né? Isso, nos sábados aqui, a gente tem música ao vivo, aos domingos, uma hora de viola também, temos porco no rolete, né, costela no bafo. Ah, mas tem um monte de coisa a dar, gente. Nesse link aqui, tem endereço, maiores informações, e vale a pena. Esse programa foi gravado no Rancho Sambanejo.